A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós tínhamos um momento político muito sério no Brasil. Todos nós éramos esquerda. Eu fiz USP, sob ditadura, participei de movimentos. E, naquele momento, nós estávamos vivendo, eu como professora já não, mas como universitária, estávamos vivendo as greves do ABC. Diante de um quadro cultural, de um quadro estético, de um quadro político, o Elomar era contraditório. Então, ele abarca vários universos, vários universos de pessoas. O pinhão na amarração, que foi o terceiro colocado no festival Shell, na Globo, com Dércio Marx, você pensa, você vai fazendo análise, então você pensa, é alguma coisa de política campesina. Enquanto a sulina mansa, recostada aqui no chão, vou ponhando nessa trança, um canto de amarração. Aí ele vem e fala de não ser mais empregado e também não ser patrão. Então, você pensa que é, você pode interpretar como uma coisa revolucionária, libertária. Aí, logo em seguida, e não adiantava discutir, porque quem amava e queria ver desse sentido, não ia ver do outro. Ele diz assim, Mas a canga no pescoço, Deus ponhou por morde a dão. E aí, eu não me lembro a frase exata, mas é, com o trabalho, ganhar o pão. Então, esse raciocínio que ele vem seguindo de não ser mais empregado e também não ser patrão, e depois há uma aceitação. E colocando na questão bíblica, na questão religiosa, essa situação. Então, você vê que essas contradições, elas são muito sedutoras. Porque cada um vê o que quer.